E aí, galera? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje temos... Zap! Ah, não, finalmente. Hoje nós queremos saber o que, nossos queridos inscritos. Como está a vida amorosa de vocês? Estão amando? Estão sim? Comenta aí, pra nós saber. Um masto de cigarro ou um asilo misterioso? Tá pensando em me levar pro asilo lá, né, seu filho do apu? Será que é a nossa mãe? Quando elas forem mais velhas, elas vão ser assim. Precisa ser mais velha pra mudar pro asilo? Ah, não foi essa a pergunta? Não. Ah, desculpa. Lu, e esse tanto de lixo aqui? Unicórnio! Vambora, mano. Mano, eu jurava que ela estava de saco de lixo, mas ela nem estava. É a roupinha dela. Eu não tinha visto. O savana começou a se mexer. Eu já tinha visto. Eu vi que estava diferente. Nossa, eu não tinha reparado. Vambora, mano. Quinta-feira, gente. Quinta-feira. Quatro da tarde. Hoje ele não parece confortável, né? Tô trabalhando esse aqui. Até o cachorro. O dentinho. Ô vida difícil, cabacinha, mulher. Lá está eu agora, catando feijão. Me diga isso aí, se pode. Pra botar no fogo, porque a mulher... Ela foi viajar. E me deixou, eu aqui. É. Quero fazer um apelo. Dona Carmesita Ribeiro. Venha me ajudar, mulher. Dona Carmesita Ribeiro. Venha ajudar o seu marido. Tá catando feijão. Aonde já se viu. Ó, mano. Traíra aqui. Essa aqui dá uns seis quilos. Olha, mano. Ó. Nossa, que peixe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dá uns dez parma. Dá uns dez parma. Para de brincar com coisa séria, velho. Pelo amor de Deus. O que foi, viado? Para de brincar com coisa séria. Mano, já foi. Vamos beber, cara. Depois que nós beber, ela resolve. Ah, para, velho. Vai fazer o que? A merda já está feita, né? Mas beber mais, não sei se ajuda, não. Piorar não vai, né? Porque o carro já não vai sair daí. Vai, bebê. Sobe. Pula. Olha essa mãe. Parece um Tzinho. Olha o olho acabeçando. Só tem cabeça. Parece o carro da Hot Wheels. A gente pode ter um desse? Esse é o Pintcher? Eu quero ter um Pintcher. Não, depois ele vira um... Um cão protetor. Um cão de guarda. Protetor. É cão de guarda. Ah, é de guarda. De meu irmão que estava malhando e quase foi com Deus. Tive que fazer um mini. Fazer o quê? Mano! Enfim, é a maternidade dando retorno. Achei a casa muito silenciosa. Fui olhar e... Ah, o neném cuidando do outro neném. Escolhe o telefone para pagar a conta aí. Ah, é? Claro. Vai, parede. Vai. Vou escolher o mais bonitinho. Aí, ó. Aí, ó. Já olhou para alguém? Ah! Eu achei que era de uma mulher, aquele. Olha a cara de quem ia pagar a conta. Vocês são tão bonitinhos jogando bola. Ah, não. Vocês jogam tão bem. Ah, não. Não, não. Está indo longe. Pare! Não, parou, parou. Daqui acabou, né? Acabou, né? Esse é o último. Esse é o último. Por favor, por favor. Vamos moer no cano agora. Vitorino segurando o balde. Vitorino segurando o balde. Não, lá ele. Que eu estou segurando. Vixe, lá ele. O pior que eu estou também. Se lasquei. Lá ele. Vamos segurando. Você está segurando o balde. Lá ele. Não. Não. Isso aqui já era. Não, essa musiquinha aqui é... Musiquinha do vídeo cacetada. Já era. Não passa. Quê? Ah, que isso? Você me enganou? Como é de acertar? Falso. Falso demais. Não, tenho certeza que a pessoa está mergulhada lá até hoje. Ai, meu Deus. Toma! É! Que ignorância! Caiu! Tá cabelo. Moço, está ignorante, viu? Não é assim, não. Obrigada, amor. Ele cabe com o cavalo. Vamos sair da cama da mamãe. Oh, do Pintcher! Não é para ficar na cama da mamãe. Deixa a cama da mamãe aí. Não cresce mais na cama da mamãe. Eles crescem bravos. Eles são revoltados com o tamanho deles. Você fala com a mãozinha e começa a cortar a gente. A tropa das pessoas que tem que levantar a sobrancelha para não parecer noiada. Pera. Mano. Pera. Ela estava levantando a sobrancelha? Ela estava se... Achei que ela ia levantar. Nossa, ela está chapadona. Não tem erro. É, não tem como. Nem com a sobrancelha levantada. Está cortando cebola. Gênia! Uma gênia! É pelo cheiro, não é? É. Ela sabe o que faz, né? Ela tem uma experiência. Perdeu, mas já achou. Mas a emoção foi grande. Quem nunca perdeu menino no shopping? Nós não. Porque a gente vai usar aquela coleirinha. Que isso, Rússia. Está afundando. Que afundando. A cadeirinha está se arregaçando. Está toda arregaçada. Está fazendo um L todo. Nossa. Eu acho que não aguenta ele ali. Não, derreteu do sol. Não é por causa dele. Ah, é muito calor. Estava tudo bem até eu achar que era uma simples rã. Como assim não é uma simples rã? Que bonitinha. Sozinho. Tu não vai ver amigo dele. Caraca. Olha. 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 Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu vi uma rã errar na minha vida. Irmão. 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 E eu estou comendo na janta. Ah, tu monta. O inferno está tão calor que eu tenho que jogar água lá para dele. O inferno está tão calor. O inferno está tão calor que eu tenho que sair. Ah, mano. Sai. Prendi. Pedi para minha mãe entregar meu cartão pelo Ubermoto. Inteligente. Isso aqui é bem perigoso fazer isso daí. Bem perigoso. Vamos lá. Sendo feliz, disseram que não cai. Só que essas coisas nunca dão certo comigo. Não faz isso não. 3, 2, 1. Caraca. Tá bom. Uh, salvou, salvou. Para que brincar com a sorte? Mostrando para mim a cachorra os pontos altos da casa que ela nunca viu porque ela é pequena. Eu faço isso com a Neia. Olha, isso daí é um pincher. Eu não faço isso com você? Esse é um pincher. Eu não faço isso, não faço? Amado. O que é? Dá para morrer hoje. Fragelão para tirar medidas de pressão. É pelejando para falar no celular, ajeitar os passarinhos. Ó, cheio de granito de passarinho. Não posso porque você não deixa. Bota o diabo do braço para cá. Tomara que dê zerada. Deixa de ser ruim, mulher. Não foi que você ferra a sua noite. Matar para morrer aí. Porra boa não foi, não. Lei da reabestada, lesada. Não tá louco porque... É isso que ela tá feliz, viu? Nossa! Esse bicho não é aquele que... Não é aquele que corre atrás da gente na rua? Isso, atrás dos caras que estão jogando bola no campo. O que a gente vai fazer nem de casa? Não sei. Vídeo que minha mãe mandou no grupo da família. Gente, essa é a Débora. Olha. Dentro do meu banheiro, lavando o banheiro, cantando. Essas músicas feias, músicas chatas. Fica cantarolando. Sabe se lava o banheiro, se canta, se ouve música. Dou conta não, ó. Dou conta não. O que é que eu faço? Aí eu pergunto a vocês. Tem quem aguenta? Tem quem aguente um negócio desse? Tem quem aguente, pelo amor de Deus? Tem quem aguente... Não, vai fugir. Um negócio desse aí... Do quarto! Os nossos só não fazem isso porque eles não alcançam. Gostaram do vídeo? Esqueci o seu like, um beijo a todos. Que Deus, tchau. Tchau.